Eu não acho que a privatização pode ser debatida de forma abstrata. O que acontece hoje no Brasil são propostas de privatizar um determinado tipo de empresas. Quais empresas? A Petrobras, a Eletrobras, empresas que são estratégicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou seja, empresas que na minha visão são estratégicas para o desenvolvimento econômico do Brasil e para a retomada do crescimento da economia. Um dos temas centrais, vou dar um exemplo qualquer com um ou dois dessas. A gente tem no Brasil um processo de desindustrialização severo. Os níveis de indústria do Brasil hoje são similares aos de 1947. Existe como a gente pensar a retomada da atividade industrial do Brasil entregando a atividade elétrica e energética para outros países serem responsabilizados? Isso não tem um impacto direto na atividade industrial, tarifa? O que acontece na Argentina? Recentemente saiu um dado, 4 mil por cento de aumento. Ou seja, a gente tem como imaginar uma Petrobras num país que o principal modal de transporte é terrestre, que, portanto, demanda diesel, demanda combustível. O tema do combustível não é um tema só do carro, de abastecer o carro. É o tema do preço do tomate, é o tema do preço do feijão, da massa, do arroz, do que a população consome. Existe como a gente imaginar, só estou falando desse ponto de vista, né? Isso, dissociado de um projeto de país. Existe como a gente imaginar, no mundo que a gente vive hoje, né? Eu pretendo ser presidente a partir de 2019, então é nesse mundo. Que a gente vai conseguir disputar o tema da tarifa real de juros do Brasil, sem bancos públicos para impactarem e competirem com o sistema privado? Então, não. Então, o tema da privatização, ele não é um tema abstrato. O que o governo Temer propõe é o desmonte do Estado brasileiro. E eu sou absolutamente contra isso.